Vamos para o Vale do Mucuri, onde dois idosos escaparam com ferimentos de um desabamento de um telhado do casarão onde moravam. Uma cuidadora que estava na residência também quase foi atingida na hora do acidente. O seu Hamilton, de 80 anos, recebe o carinho da cuidadora. Após o susto, a mulher conta que tudo foi muito rápido. Abalado, ele também relembra o acidente. Era mais ou menos umas duas e meia da tarde, eu estava até me preparando para ele, eu estava na cozinha. Quando eu escutei um estrondo muito grande, foi um barulho imenso, eu nunca tinha escutado uma coisa daquela, foi imenso. Então eu só me lembrei dos dois na hora e o pessoal da capina estava na rua, na hora que desabou. Entraram e socorreram ele e depois socorreram o Louro, o Lourenço, que estava no quarto. Ele machucou a cabeça, o SAMU veio, veio também a polícia, a defesoria civil, né? Vieram, prestaram todos os cuidados para a gente na hora, mas foi um susto muito grande. Essas imagens feitas com o celular mostram o momento do resgate das vítimas. São de funcionários da prefeitura que trabalhavam na limpeza da rua próximo ao casarão. Os idosos foram atendidos pelo SAMU. João e Silvana contam como foi o resgate. Nós conversando aqui, porque tinha um geladinho aqui, nós acabamos ficando aqui um pouquinho mais de tempo para fazer o horário de café. No que nós estávamos indo fazer o horário de café, nós escutamos um barulho, um estrondo bem forte, nós pensamos que foi da obra. No que nós olhamos, já tinha caído a casa com dois senhores lá, aí eu fui e pulei o portão. No que eu pulei o portão, eu já avistei que estava fechada a porta, arrumbei a porta, tive que arrumar a porta para pegar o primeiro senhor que estava na sala. Aí caiu o telhado em cima dele, pegou na cabeça e no pé, mas graças a Deus não funcionava com ele. Eu ouvi um barulho, quando eu dei de olhar, veio o teto desabar. Aí quando eu gritei, gente, a casa é caindo. Aí veio uma dona e falou assim, tem dois idosos lá dentro, tem uma moça que cuida deles. Aí eu dei um grito, aí todo mundo correu, veio meus colegas da empresa, meus colegas de trabalho, tudo, e juntaram. Pegaram um, saiu com um no colo, com um senhor no colo, e nossa, um teve a mão de cada um de nós. A casa foi construída há mais de 90 anos. O telhado não aguentou e desabou. Segundo o Andressa, o imóvel já dava sinais que precisava de reparos. Ele estava um pouco debilitado mesmo. Já estava há um tempo já debilitado, tinha umas goteiras. Ele estava dando sinal que não estava muito bom. As ripas estavam estragadas, realmente. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros decidiram interditar o imóvel por medida de segurança. As duas vítimas estão acolhidas na casa de um parente e vai ser decidido o que será feito deles, qual o destino que eles terão. A Prefeitura ofereceu um aluguel social, mas a família pretende uma outra opção para que eles possam morar. O sargento do Corpo de Bombeiros diz que as condições da estrutura do telhado eram precárias. Ao chegar ao local, vimos que se tratava de uma residência que teve o seu telhado. O telhado tinha uma estrutura bem precária, já estava bem degradada a madeira do travamento da residência. Ele veio a cair e atingiu os moradores. No momento do sinistro, haviam três pessoas dentro da casa, dois idosos, sexo masculino e um diarista. Um dos idosos foi atingido por uma telha e foi atingido pelo SAMU, mas foi um ferimento mais leve e deslocou para o hospital. Ainda de acordo com o militar, esse tipo de acidente dá sinais antes de ocorrer. Geralmente, quando a residência, ela apresce sinais que vai acontecer algum tipo de sinistro, né? Então, se você observar nessa residência, ela tem várias rachaduras, você vê que a madeira do travamento está muito degradada. Então, assim, ela já estava avisando que alguma coisa iria acontecer. Então, nesse período chuvoso, muita chuva, ventos fortes. Então, é propício para que aconteça isso nesse tipo de residência. Não são todas as residências que vão acontecer algum desabamento, alguma coisa do tipo. Então, é importante para a população ficar atenta a esses sinais de rachaduras, deslocamento de massa, se você vê o seu barranco ao fundo se movendo, começando a ter alguma diferença na madeira. Principalmente na parede, você vê sinais pela parede, assim, de deslocamento. Fiquem, mas você consegue notar. Então, você fica atento sempre a esses sinais. Fiquem, mas você fica atento sempre a esses sinais.